E a receita de hoje é galete de trigo sarraceno Adicione 330 gramas de trigo sarraceno em uma tigela grande 10 gramas de sal E misture bem Adicione um ovo Mexa E aos poucos adicione 750 ml de água Quando terminar de adicionar água E a massa estiver bem uniforme Passe pela peneira para deixar bem lisa Aqueça uma frigideira Ponha um pouco de margarina Deixe derreter E espalhe pelo fundo da frigideira Ponha um pouco de massa Gire a frigideira Para que a massa se espalhe bem E deixe cozinhar até começar a se soltar do fundo Vire a massa E deixe cozinhar do outro lado Se você gostou desse vídeo Tchau 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 Tchau